Seres humanos que acompanham o Planeta Podicast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição. A Mayra é comediante lá em Moçambique, estava me falando que é muito recente a comédia lá, stand up. Quanto tempo faz, mais ou menos, você começou? Que eu faço comédia há uns 5, 6 anos. Certo. E sempre no stand up ou você começou de uma outra forma? Sempre fui no stand up e tive a oportunidade de levar o programa de comédia de stand up para a TV. Então, até então, convidavam alguns humoristas para o programa de TV, mas era só para fazer uma participação, tipo, em 5 minutos, assim. Sim. E eu consegui levar um programa de uma hora de tempo para a TV só de stand up. Certo. Então, foi um ícone, foi um marco até para mim. É. Porque, bom, fui pioneira e, olha, é Moçambique. Sim, claro. É Moçambique, ainda está na fase embrionária. O público ainda tem, não sabe a diferença entre comédia de stand up e teatro, por exemplo. Então, para mim, também foi novidade. E estou na comédia há 5, 6 anos. Vou considerar 6 anos. Sei. Estou na comédia há 6 anos. E Moçambique, por exemplo, antes do stand up chegar, por exemplo, aqui no Brasil, antes do stand up chegar, que chega ali como cena mesmo em 2006, mais ou menos, que também não é muito tempo. A gente tinha uma cultura no Brasil de comédia de personagens, assim, né? Do cara se fantasiar de bêbado, por exemplo, subir no palco, fazer umas piadas, às vezes sozinha, às vezes com outra pessoa, mais ou menos teatro mesmo, mas sempre muito no personagem, né? Do cara que se vestia de mulher ou, sei lá, mais ou menos essa cultura que a gente tinha. Em Moçambique, antes do stand up, tinha uma cultura de comédia, assim, que você fala, não, era uma espécie de teatro cômica, ou como que se manifestava a comédia em Moçambique antes disso? Era mesmo dessa forma, tipo, um personagem, incorporar o personagem e fazer. Mesmo o teatro que nós temos lá é o teatro mais virado para o cômico, de personagens. Cria-se personagens, monta-se cenário e faz-se peças de teatro. Só que quando começamos a fazer stand up, o pessoal não entendeu muito bem qual a diferença do personagem, de alguém que interpreta, para alguém que pega o microfone e conta histórias, oi, 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 conta momentos, conta piadas. Então, já tínhamos o teatro. Agora com o stand up, por isso que agora com o stand up é um bocado novo. É um bocado novo. E eu achei muito interessante, a gente, inclusive, fez um show junto, você fez uma participação com a gente lá no My Fucking Comedy Club, todas as sextas às dez, inclusive, quem quiser ir lá aparecer, lá meio da Santos. Você foi muito bem, você destruiu, assim, foi bem bom. Obrigada pela oportunidade. É, que oportunidade lá, pô, você é de casa, quando você quiser, tamo junto lá. Obrigada, muito obrigado. Só aparecer nos nossos shows que você faz, porque camarim é agradável e show bom é garantia de convite. É, a comida é do Borla também. Você foi, cara, você foi fazer show com a gente, você arrebentou e você falou uma parada que eu não esqueci, assim, que você falou que lá a referência de comédia, muito, né, da referência de comédia stand up para vocês, são os comediantes brasileiros, né? Sim. E eu acho isso muito doido, assim, porque aqui no Brasil ninguém tá pensando que tem outro país assistindo a gente, tá ligado? Um outro continente, é, um país de um outro continente. A gente fala, quando a gente abre a rede social e mostra que país que tá assistindo, a gente vê lá, por exemplo, Portugal, a gente nunca pensa que é um português, a gente sempre pensa que é um brasileiro morando lá, entendeu? Que tem um português. É, nós, a comédia, o Brasil é referência a nível de comédia de stand up. Eu comecei a fazer stand up depois de ter visto um dos cortes do Afonso, do Afonso Padilla. Ele me inspirou a começar na comédia. Mas isto é porque nós temos, não só na comédia, mas novelas, filmes, tudo que é Brasil, que é do Brasil, nós consumimos, eu acho, a 80%, 80%, 60%. Temos a Record, temos a SBT, temos a Band TV, temos a Globo. Então assistimos direto, em tempo real, a tudo que tá acontecendo. E eu acho que é porque é um país que fala português, porque a África só tem quatro países que falam língua portuguesa, se não estou em erro. Então, só temos, e à volta do mundo, temos Brasil, Angola, Portugal e Moçambique, eu acho. Falar português é isso, né? É, acho que em... Guiné-Bissau, eu acho que tem países que falam crioulo, que parece português, mas... Tem Macau, mas assim, é muito longe, assim, até termos culturais. Sim, tem Macau também, Macau falam português. Então, a única referência que nós temos, a nível de comédia de stand up, é o Brasil. Portugal nem tanto, Angola também nem tanto, em relação a Moçambique, Angola nem tanto. É mesmo o Brasil, é, é o Brasil. Vocês têm um grande impacto, o Brasil tem um grande impacto até a nível da cultura em Moçambique, é verdade.